Começando esse vídeo, só por essa imagem, eu já mereço aí um valeu seu. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e olha o nosso vídeo de hoje. Oi, você está no canal Puro Crochê, eu sou a Maria Lúcia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo sempre aqui. Vamos conferir esse vídeo aqui, que produção é essa, quanto tempo eu demorei para produzir, que material que eu utilizei aqui e como que essa encomenda chegou até mim. Bora lá? Aqui, meus amores, ó, uma capa de liquidificador, como você está bem vendo, um pouquinho maior, porque o liquidificador da cliente era maior que o meu e aqui eu estou mostrando para você pelo meu e aqui a capa da batedeira também, a minha é um pouquinho menor que a da cliente, tá? A cliente mandou para mim uma foto de um vídeo aqui do canal e eu já vou citar o nome da da crocheteira, essa batedeira aqui, ó, e esse liquidificador é lá, ela mandou para mim lá da do vídeo da Domingas Crochê, Maria Lúcia faz para mim. Eu já tinha feito outros trabalhos para essa mesma cliente, uma capa de galão de água e uma capa e uma capa de botijão nessas mesmas cores. Aí, ela pediu agora mais essas duas peças aqui e eu acredito que ela vai querer a cozinha inteira. Tá faltando passadeiras, né, tapetinhos aí ainda. É, aqui, eu utilizei o barbante número 6, viu? Número 6, o amarelo e o laranja. O verde, o verdinho também para fazer as folhas aqui, ó, tudo numeração 6. Aqui, essa rosa, né, aí eu coloquei uma pérola, aqui, ó, o detalhezinho para, na cintura do liquidificador, as pérolazinha para dar um charme e aqui na capa da batedeira também, viu? Como eu falei, ela já é minha cliente, sempre está comprando com a Maria Lúcia, é, então, é mais duas peças aqui para a cozinha dela, né, ó. Agora, eu vou falar para você o peso. Quanto ficou pesando? O nosso, aqui, ó, a nossa capa ficou com 185 gramas, ficou um pouquinho pesado, né, 185 gramas no fio 6 e aqui, a capa da batedeira, 165 gramas. Mas, eu não vou enviar pelo correio mesmo, é aqui na minha cidade, o peso aqui é de menos. Agora, eu vou tirar daqui e mostrar para você, assim, com maiores riquezas de detalhe, tá bom? Os acabamentos, esse bico aqui, ó. Começando aqui, então, a capa do liquidificador, ó, eu comecei por aqui, né, fazendo o anel mágico, os pontos altos, uma, duas, três, quatro carreiras. Depois, eu trabalhei aqui, ó, duas carreiras no ponto alto. Depois, para dar o caimento, né, em si, eu fiz esse detalhe aqui no laranja. Aí, eu fui trabalhando aqui, ó, nesse, para dar, porque ela mandou a medida para mim, do do liquidificador dela. Então, aqui, eu trabalhei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis carreiras, né, no oval para fazer a altura do copo. Aí, depois, aqui, ó, eu já vou, deixa eu virar desse lado, já voltei aqui trabalhando carreiras em leque, ó. Eu fiz aqui, no amarelo, é duas carreiras no leque. Depois, aqui, aí, eu já troquei a cor, ó, e trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas com leque e fazendo esse, pegando por cima, né, para dar esse detalhe aqui na sainha do do copo do liquidificador. Aí, olha aqui, ó, para mim, depois, trabalhar aqui, ó, eu peguei por aqui, tá vendo, ó, para que ficasse esse detalhe. Aí, trabalhei depois, aqui, o picôzinho todo em volta aqui, ó, o ponto baixo e o picôzinho. Aqui, ó, no, na parte final, olha, trabalhei aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, três, três pontos baixos, dez pontos altos. Depois, eu fui trabalhando esse pico aqui, que é muito conhecido aqui na plataforma, né? É, um ponto alto, uma correntinha, o picô. Um ponto alto, o picô, a correntinha, por toda a volta aqui da... E olha aqui, gente, foi, foi que foi, né? E aí, depois, voltamos aqui para essa florzinha, também tem aí na plataforma, não é minha, muito fácil, flor de aplicação. Depois, eu costurei, que eu gosto de costurar e colar, para ficar bem firme, essa folhazinha aqui, correntinha, e esse lindo detalhe aqui, né? No... Para ficar bonito na frente, porque as outras duas peças que eu fiz para ela, a capa do galão e a capa do liquidificador, também é desse jeito. Então, ela quis, Marilu, você vai fazer do mesmo jeito. Aí, eu, como estava bem recente, eu fiz igualzinho para ela, né? Agora, vamos para a nossa capa da batedeira aqui. Olha aqui. Qual que eu fiz mais rápido? A capa da batedeira foi mais rápido, que era menor também, ó. Aí, eu comecei aqui, ó. Muito fácil, né, ó? Esse detalhe aqui, muito fácil para fazer. Se você nunca fez, só de olhar aqui, ó, você já imagina aí como que é fácil de fazer essa capa da batedeira. Fiz as correntinhas aqui, ó. Completei colocando os pontos altos aqui, olha. E aqui, essa parte de cima, antes de chegar na saia, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Aí, depois aqui, ó, leque com relevo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras iguais. Aqui, voltei a trabalhar no amarelo com relevo. E o bico de acabamento, ela quis igual, né? Não pode fugir, senão, como é que fica? Não fica uma cozinha completa, né? É, eu falei que eu ia falar para você quanto tempo que eu gastei para fazer. A capa da batedeira, assim, parando, voltando, parando, voltando, intercalando com as outras encomendas, com os outros trabalhos, eu gastei dois dias para fazer a capa da batedeira e a capa do liquidificador eu demorei um pouquinho mais, né? Parando e, enfim, assim, resumindo, pegando as horas trabalhadas, três dias para fazer a capa do liquidificador. Tá, meus amores? Era só mesmo para mostrar para você essa produção. Feliz, né? Feliz porque eu sei que ela vai pedir mais para finalizar a cozinha dela e eu fico feliz de poder compartilhar com você essa belezura aí, tá? Então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, gostou dessa sugestão, será que essa combinação de cores deu certo? Eu gostei. Se inscreva, deixa seu like, compartilha. Um grande abraço e até nosso próximo trabalho, se Deus quiser.